Ei, moleque de mim, tá maluco, chega os caras ver Todo mundo sarrando, vai! 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 O moleque do pistão, não tem um som de brincadeira, acrescentou por hora sim Sarra pra esquerda, sarra pra direita, sarra pra esquerda, sarra pra direita sim Sarra pra direita, sarra pra direita Esse é o ritmo do pistão, mané, vai te anda Ha 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 Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Vai, palha do pistão, vai, palha do pistão